Oi gente, tudo bom? Como vocês? Meu nome é Olga e sou a Rocinha que estuda português. Quem nunca ouvi falar sobre a comida brasileira? A comida brasileira tem fama. Eu percebi que os brasileiros são sempre orgulhosos pela sua cozinha, culinaria, pratos e... Eles têm razão, vamos falar a verdade. Quando os brasileiros saem do Brasil, a primeira coisa que eles sentem saudade é comida. Também é comida brasileira. E não são os brasileiros. Várias pessoas, quando voltam do Brasil, eles sempre falam das coisas que eles comeram lá. Inclusive, eu voltei pra Rússia agora e já fiz o vídeo pra vocês com 10 camidas brasileiras que eu sinto muita saudade que não tem aqui. E que bom que um querido, queridão gaúcho de Yogo Elzinga fez o vídeo 12 camidas que o Brasil faz melhor. Sim, o Brasil tem próprias camidas, mas aquele jeito de abrasileirar, se esse verbo existe, abrasileirar os pratos de fora. Algumas pratos famosas, pratos dos muitos diferentes países. Colocar aquele jeitinho brasileiro, né? Os brasileiros têm fama disso. Têm, têm. Bora diretamente para o vídeo. Só antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal. E ative o sininho, capricha no likezinho, se nesse vídeo a gente vai encontrar o estrogonofe. Se você vai ouvir o estrogonofe, deixa o like. Eu não duvido que ele falou do estrogonofe. Ele falou do estrogonofe ao russo alguma coisa, mas vamos ver. Diogo, eu tenho seu endereço, então eu tenho. Prepara-se. Espero que esse vídeo no final a gente vai acabar com paz. Em paz. Com paz. Em paz. Quando eu já vou falar? Bom, em português. Oi, pessoas. Eu Zinga aqui. Oi, pessoas. E tô eu aqui almoçando e me peguei pensando. Quantas comidas será que a gente come no Brasil que nasceram em outros países que, sei lá, nós aperfeiçoamos? Quer dizer, a nossa comida é a melhor do mundo. E afinal, se nós somos... Eu gosto como... Com certeza. Tipo, nem uma sobra da dúvida. Nenhuma. Nós somos um país tão miscigenado, certamente muitos de nossos pratos vieram de outros lugares. Nosso trabalho foi apenas deixar eles melhores, ou melhor daquela brasileira, não é? Isso aqui que eu tô comendo, por exemplo, aqui no sul nós chamamos de X, que nada mais é do que uma versão Mega Power do hambúrguer norte-americano. E que certamente tem muito... Aquele burguerinho dos Estados Unidos se transforma em X-Burguer do Brasil. Muito mais graça. Então, sem mais delongas, vamos a uma lista com as 12 comidas que nós, brasileiros, transformamos em versões muito melhores do que as originais. Começando, obviamente, por este delicioso X. Este delicioso X. Como você percebeu, o X é o filho bombado do hambúrguer americano, mas com ingredientes mais baratos, muito mais... Eu até comi vervilha e milho. Eu comi no Brasil com várias camadas dentro, mas parece um bolo com tantas camadas do que hambúrguer. Tinha carne, tinha ovo, tinha alface, tomate e mesmo tem carne, eu lembro que os brasileiros dentro pra dentro colocaram até roast beef, como vocês chamam isso? Tipo, já tem carne lá, mas... O buraco prefere clicar até dois tipos de carne. Três tipos de carne. Aqui parece quase a mesma coisa. Mas completo e que serve de refeição pra um dia inteiro, fácil, fácil. Essa joinha aqui tem muitas variações, mas em geral são 100 gramas de pão que formam um lanche de uns 15, 100 diminutos de diâmetro e que é recheado com tudo que você imagina. Hambúrguer, milho, ervilha, um fáscoo, tomate, ovo frito, queijo, presunto, frango, bacon e fáscoo. Ah, 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 sim, e presunto também. Tipo, tem, tem, e carne, e os bife, e até e presunto. Tudo junto e misturado. Nossa, como é o Brasil, né? A famosa maionese verde que cada restaurante tem a sua. Não me fala, não me fala, vou parar de novo, não me fala sobre isso. Eu esqueci quando eu tava gravando vídeo sobre camidas brasileiras que eu sinto saudade aqui na Rússia. Eu lembro que é quando eu já depois finalizei de fazer o vídeo, eu esqueci sobre a maionese verde. Se você tem a receita, me manda aqui nos comentários. E uma coisa realmente amável, gostosa, sabor parece tão saudável, eu não sei o que vocês colocam lá, algumas ervas mágicas brasileiras, porque não tem nada a ver na Rússia, maionese mesmo, maionese aqui, branco, com nada. Agora pensei que vocês já almoçaram, jantaram, café da manhã, e vocês estão sem fome assistindo esse vídeo, né? Sei. O hambúrguer, no caso, pode ter a fama que tem, mas convenhamos que nem sempre mata a fome. A história dele é rápida, ele veio pra América junto com os imigrantes alemães que embarcavam lá no porto de Hamburgo e ficou conhecido pelos norte-americanos como Hamburg Steak, ou seja, bife de hambúrguer. Isso popularizou por ser barato e de preparo. Eu não sei o que ele vai falar, mas o secreto é que o prato brasileiro, o estrogonofe brasileiro e o estrogonofe russo, que na verdade tem até outro nome, beef stroganoff na Rússia, para mim são pratos completamente diferentes, só os nomes são parecidos, pode ser raízes dos pratos são parecidos, mas no final, os brasileiros colocaram criatividade brasileira e adotaram como ingredientes locais. Vamos ver. O Brasil, e todo mundo acha que ele é só nosso, mas a verdade é que ele era comida dos czares russos lá no início do século XIX. A versão original era com carne cortada em iscas finas, que eram douradas e flambadas e que recebiam um tal de zmetano em cima, um tipo de... Ele fala muito engraçado. Quando eu falo português, vocês também daram risadas, né? Também somos tão engraçados. Também somos tão interessantes. Não, nada a ver, irmão. Mentira. Em iscas finas que eram douradas e flambadas e que recebiam um tal de zmetano em cima. Zmetano. Tipo de creme de leite azedo lá da Rússia. O que que ele falou creme de leite, peraí? Tá, primeiramente, é verdade. O secreto do beef stroganoff russo, a original receita é smetana. A palavra super parecida com a sua palavra semana. Semana, smetana. Flambadas e que recebiam um tal de zmetano em cima. Um tipo de creme de leite azedo lá da Rússia. Caramba da minha vida. Ele fala tão rápido. Eu não consigo entender. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer esse homem um pouco desacelerar. Um tipo de creme de leite azedo lá da Rússia. Não, smetana é diferente do creme de leite. Na Rússia a gente tem creme de leite e tem smetana. Duas produtos diferentes que a gente usa pras coisas diferentes. E essa smetana exatamente é a base do stroganoff russo da receita original. Aí serviam sobre um purê de batatas e com uma salada de repolho, picles, tomate, cereja e ervas como acompanhamento. Já no Brasil o negócio ganhou fuma nos anos 70 e na época era um prato super sofisticado servido em festas com arroz e batata palha. Batata palha, eu ouvi. Aos pontos perdeu a pomposidade e foi adaptado em diversas versões como com ketchup, molho de tomate, mostarda, com outras carnes como coração, camarão e até peixe. E até numa mescla com outros pratos como hambúrgueres, pastéis, temaki, sim meus amigos, temaki de stroganoff. Também no X, no salgadinho e em ração pra bicho, perfeitamente normal. Isso é super engraçado. Com o stroganoff pra cachorro. Ah, e na pizza. E na pizza eu gosto. Oi, italianos. E por falar na pizza é... Peraí, peraí. Antes vamos falar uma coisa importante. Não estou brincando, gente. O stroganoff é russo com receita original, feita com outros ingredientes e é sabor diferente. Se você vai provar, se você vai comer, você vai sentir outro sabor. Você vai pensar que é o prato diferente. Especialmente porque os russos são pessoas muito clássicas. Em culinária também. Por isso na Rússia o stroganoff só existe de carne. De carne bovina. Só. Carne, carne, carne. Já no Brasil, de frango, de camarão, de corações de frango, de cogumelos, de digitais, de alguma coisa a mais. Um vez ouvi falar sobre o stroganoff de ovo de codorna. Que viagem é essa, véi? Perdi minha nacionalidade russa naquele momento. Mas se você tem curiosidade para provar ao menos uma vez na sua vida o stroganoff original russo e comparar qual você gosta mais ou você gosta ambos, eu fiz receita para vocês, minha gente. Naquele vídeo, no meu canal, eu peguei todos os ingredientes no Brasil e fiz o stroganoff. Voltamos para a pizza. Ah, e na pizza? E na pizza eu gosto, é bom, hein? E por falar na pizza, essa belezura italiana que alguns dizem ter nascido na China, mas que não faz a menor diferença agora, basicamente sempre foi feita com uma massa fininha, um molho xoxo, não muito pesado e com opções de recheio que se conta numa mão só e ainda sobra um deles. Na Itália, geralmente a pizza é servida individualmente num prato e dizem que não é tudo aquilo, não. Aí um belo dia, a pizza chegou no Brasil e você sabe o que o brasileiro fez. Eu sei, eu sei. Você pegou ela, meteu recheio de cheddar, catupiry e quatro queijos nas bordas, deu umas cinco versões. Pelo amor de Deus. Diferentes de tamanhos, desde as brotinhas individuais até as tamanha família para a galera comer. O homem até está voando embaixo da pizza para colocar todos os 356 quilos de recheio. Inventou todos os sabores inimagináveis do mundo. Fricassé, churrasco, ovo com batata frita, nachos e churrasco, sabores inimagináveis do mundo, fricassé, churrasco, ovo com batata frita, nachos e cheddar, baiana cheia das pimentas. Baiana? O que tem baiana? Ovo com batata frita, nachos e cheddar, baiana cheia das pimentas. Meu Deus, baiana provavelmente é picante, não é? Cheia das pimentas, tem até pizza de sushi, pizza de pétalas de rosa e pizza... De rosa? Pizza com rosa? E se você vai prestar atenção, parece que lá tem até duas taças de espumante. Aquele jantar romântico com rosa. E você coloca quando você trouxe a rosa na encontro com a mulher e depois vocês colocam a rosa até na pizza porque... Isso é complicado até para mim, né? Rosa e pizza de bordo de pizza. Eles são, eu ouvi falar... E era isso, nem tempero tem. A galera nem mergulha no shoyu como a gente faz. A única coisa legal é que lá eles capricham muito bem nos cortes de carnes, mas... É só isso. Aí o brasileiro pegou esse prato, supostamente saudável, e pensou... Não, pera, vamos melhorar isso aí, né? O que ele fez? Meteu cream cheese. Queijo com cream cheese. Sim, melhor de todos, melhor de todos. Os japoneses e outras pessoas asiáticas várias vezes reclamam sushi russos, porque a gente ama também colocar pepinos, colocar algum cream cheese assim, colocar mais alguns vegetais para alegrar, para diversificar. Então eu gosto da diversidade dessas coisas brasileiras também. Nossa, japoneses, se vocês assistem nesse vídeo, super desculpa, super desculpa. Eu não queria vender seus sentimentos. Eu só queria sushi com queijo, com pepino, com abacate, com alguma coisa mais. No meio, cebolinha, um monte de frutas. Cebolinha. Que é demais. E como se não bastasse, ele fez um rodízio para a galera se esbollar. Rodízio, não. Mas o brasileiro não se contenta com pouco, porque ele fez o bolo... Se você ainda não sabe o que me dar no meu aniversário como presente... Dar uma olhadinha nesse bolo... Meu Deus, eu não sei se existe. Pode ser que as pessoas fizeram só para tirar a foto. Amei. Sushi, o ovo de páscoa de sushi, o hambúrguer de sushi, o sushi no copo e a sushitza. Eu não fico imaginando se alguém ganhou um hambúrguer de sushi, o sushi no copo e a sushitza. Sushitza? Que palavra! Que palavra! Não, todas essas sushi no copo, sushitza. Amei essa palavra. Isso não tem. Na Rússia, a gente simplesmente coloca pepinas, abacate, no máximo, alguma só. Aqui é muito mais. Eu fico imaginando se alguém já inventou o pizza e sushi. Uma ideia minha é uma mistura de pizza, sushi e x. Olha a ideia, podem roubar. E o croissant, eu tenho certeza que você sabe que ele veio da França só pelo nome, não é? Mas saiba que, na verdade, ele veio de Viena, na Áustria. E pela Europa toda, sempre foi sinônimo de café da manhã ou, no máximo, um lanchinho da tarde sem recheio nenhum. E é isso aí que você ouviu mesmo, sem recheio nenhum. Acredita? No máximo, uma manteiga pra ajudar a descer. Aí o brasileiro viu uma... Por que ele não trabalha como... não virou um cômico? Se não dá pra fazer. Coisa dessas e já fica pistola. Que desperdício! Como que ninguém pensou em fazer disso uma refeição. Pistola? Nós pensamos. E aqui o croissant tem tudo o que se imagina de recheio. É frango, é bacon, é milho, é chocolate, brócolis. Tem até uma espécie de fast food gourmet do mundo. Croassonho. Croassons ali, chamado Croassonho, que tá dominando o Brasil. A gente precisa ser estudado definitivamente. Ou esses outros países precisam roubar as nossas receitas pra redescobrirem os seus próprios pratos. Hum! E o cachorro quente? Ai, aquele cachorro quentinho. Que a gente coloca tudo que tem dentro da geladeira dentro dessa iguaria. É molho de tomate, batata palha, maionese, mostarda, ketchup, milho, ervilha, queijo ralado, salada... Tantos ingredientes. Aparentemente, batata nunca é demais. Ah, e tem salsicha também, né? Às vezes uma... Vocês colocam batata frita na todos os pratos? É verdade. Quer dizer, às vezes não. O estrogonofe, pizza, cheeseburger, hot dog, cachorro quente... Todos eles incluíram batata palha. Para mim agora já é batata palha como cachorro caramelo, símbolos do Brasil. Não é? Batata palha. Duas, três, quatro, não importa, né? É um lanche muito top. Fim de festa no Brasil é regra passar numa daquelas vans estacionadas e pedir o maior que eles têm. Então agora eu tenho que te dizer que o dogão brasileiro põe seus originais alemão e norte-americano no chinelo. Porque por lá é só pão, salsicha e um tiquinho de mostarda. Bitch, please. Onde é que tá a criatividade? Mas falando de pastel... Onde tá a criatividade? Esse é um lanche que... Esse é o sotaque gaúcho. Como ele... Eu já aprendo. Podemos nos orgulhar e dizer que ele é daqui. Quer dizer, a versão que a gente conhece é daqui. Pode ter sido criada pelos japoneses que vieram pro Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. E se passaram por chineses abrindo pastelarias por aí em volta. Então eles pegaram os clássicos rolinhos primavera de os gyozas, colocaram ingredientes brasileiros e moldaram em formatos diferentes. Depois disso, nem o céu foi o limite quando os brazucas descobriram essa nova maravilha e quiseram testar novos recheios, além dos clássicos carne, queijo, presunto, frango e camarão. Talvez os mais bizarros ainda sejam o pastel de açaí, o pastel de vento, o de... Peraí! Pastel de açaí? Minha nossa senhora dele morto. Talvez os mais bizarros ainda sejam o pastel... Sim, vocês também podem ver isso. Ah, como eles fritaram isso? Ou eles não fritaram? Eles fritaram e depois colocaram o açaí. Tentando entender pastel como açaí. Segunda também me assusta. O pastel de açaí? O pastel de vento? Pastel de vento, ele falou. De vento, mas o que tem dentro? Porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Explica nos comentários se você já cameu o pastel de vento. O de polenta, o de feijoada, o de cachorro quente, todos servidos com, sem borda recheada. E sim, você não tem direito. Isso é o confortável, forma. Tem gente que põe borda recheada no pastel. E também nas suas variações individuais ou em rodízio de pastéis. Eu amo o brasileiro. É quem aqui não é apaixonado por... Desiste, porque eu estou aqui ainda. Ah! Um filé parmegiano. Aquele bife de gado ou de frango. Empanado com queijo, presunto, molho vermelho e acompanhado de arroz e batata frita. E esse prato é uma síntese do céu. E você vai ficar pasmo quando descobrir que ele nasceu na Itália. E que no lugar do filé, eles usam berinjela. É isso. Eu estava pensando que prato brasileiro. Os mais rebeldes trocam a berinjela por abobrinha ou, sei lá, batata. Não, que peraí. Filé parmegiana com berinjela? Não estou pronto pra trocar nesse prato carne pra berinjela. Mesmo eu respeito a cozinha italiana bastante. Mas, tá. A gente gosta de viver perigosamente. E que tal os churros, hein? Aquele clássico das caracinas por aí. Comida das praias. Porvilhados com açúcar, canela e recheados de doce de leite. Conhece? Doce de leite. Pra mim só com doce de leite. Ultimamente estão até mais gourmetizados com Nutella, confetes, paçoca, morango e o que mais a sua imaginação puder pensar. Tem até bolo de churros. Churros salgados e ainda barca de churros. Então, essa delícia é bem brasileira, né? Mas saiba que na verdade ela nasceu na estrada. Barca de churros. Então, essa delícia tem até bolo de churros. Churros salgados e ainda... Churros salgados. Parece pedaços de frango. Essa inentação já, eu não sei, não chegou ainda na minha cabeça. Barca de churros. Então, essa delícia é bem brasileira, né? Mas saiba que na verdade ela nasceu na Espanha, feita com farinha de trigo e água depois frita e temperada com um pouco de açúcar. E é isso. Uma massinha sem graça fina, às vezes com um pouco de açúcar. Mas por que não tem nada dentro? A como comer sem nada dentro? A como assim? E é isso. Uma massinha sem graça, fina, às vezes com um molhozinho pra gente potear dentro. O Brasil é certamente mais legal. O açaí é outra coisa, fora da curva convencional. Mas esse aí, no caso, é bem brasileiro. De um fruto que se encontra principalmente na região norte do país. E se você se pergunta o que ele faz no açaí? Eu pergunto, aliás. Se em 90% do Brasil se come o açaí como uma espécie de sorvete à base d'água misturado com leite em pó, leite condensado, amendoim, frutas e outro... Isso me lembra os tempos juntos com um açaí quando eu saí da casa. Mesmo sozinha, só pra tomar um açaí. Voltamos pro vídeo. No norte, a galera come com farinha, com carne seca, com peixe frita e várias outras coisas salgadas. Mas eles também gostam de comer na forma doce. Mas só não é a preferência. Outro clássico é o famoso cappuccino. Peraí, fala nos comentários. Eu tenho seguidores de lá onde vocês comem salgado, açaí, com camaralho, com peixe, o que ele mostrou agora. Espero chegar pra provar aquele jeito. Tipo, original. Eu estou curiosa. Na Itália é apenas uma mistura de café com leite em proporções iguais. É isso. Só isso. Mas aqui no Brasil é bem mais legal porque tem chocolate, tem cappuccino gelado, tem preparo em pó pra cappuccino. Um cappuccino com paçoca, marshmallow, gente. Com paçoca. Eu tenho certeza que a única coisa que a gente não faz aqui é o próprio cappuccino original, porque de resto... Bah, entendi tudo. E pra finalizar nossa lista, vocês sabem que o Brasil é o terceiro país que mais produz refrigerante no mundo. O refri nascido lá no século XVII com a francesa... Fala do Guaraná! Fogo, água, suco de limão e mel. Aí depois de um tempo o inglês colocou água com gás e aos poucos o mundo foi sendo abduzido por esse xarope dos deuses. E no Brasil não foi diferente porque além da clássica Coca-Cola, da Fanta, da Sprite e todos aqueles que a gente já conhece, foi aqui que nasceu o Guaraná de uma fruta típica do nosso país e que hoje tem diversas marcas vendendo por aí como o Guaraná. Onde crê esse Guaraná? Eu quero ir ver ao menos um vez na minha vida. Quarte e Guaraná Jesus também, que tem a cor rosa. Mas indo além, temos refrigerante de caju, o mate e couro que mistura Guaraná, folhas de chapéu de couro e erva mate. Aí tem também a gengibirra paranaense, que é uma versão brazuca do famoso ginger ale, que a galera consome loucamente lá na América do Norte. É, certamente o Brasil não é pra amadoras, não é? Bem, pessoas, espero que vocês não tenham ficado com fome. Eu tô tranquila porque eu tô almoçando aqui com o meu xizão. Não tenho dúvidas. Complementem aí nos comentários com outros pratos que o Brasil adaptou pra melhor. Quais outros pratos o Brasil adotou e tem versão brasileira? Eu quero saber, fala nos comentários. Apoie esse vídeo com o like, isso é grátis, é super importante para o canal. E vou reencontrar num dos esses próximos vídeos. Eu preparei esses dois pra vocês aqui, escolhi, preparei, coloquei. Então até lá, beijo no coração. Tchau, tchau.